Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos e no programa dessa semana nós vamos conversar sobre a complexa situação das mães privadas de liberdade. Como ficam os direitos fundamentais das crianças que delas dependem? O que a sociedade deve fazer? É justo que as crianças cumpram a pena junto com as mães? O que diz a Constituição Federal e o Código Penal? Vamos conhecer agora o trabalho do Centro de Referência para Gestantes Privadas de Liberdade, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Única unidade da América Latina destinada a abrigar presas a partir do sétimo mês de gravidez em instalações sem grades. Durante um ano e quatro meses, o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade foi o lar para Juliana e Arthur. A unidade fica localizada em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para ela, o tempo no cárcere foi um grande aprendizado, apesar de muito sofrimento. A vida dentro da cadeia não é boa para ninguém. Ninguém quer ficar preso, né? Mas ali, para mim, foi uma oportunidade também de mudança, foi uma oportunidade de ver meu filho crescer, foi uma oportunidade de ser mãe, foi uma oportunidade, é que nem falam, centro de referência. Para mim, foi uma referência de vida ali. O Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade foi inaugurado em 2009, com o objetivo de permitir que as mães presas fiquem com seus filhos até que eles completem um ano de idade. A unidade é a única da América Latina destinada a abrigar prisioneiras a partir do sétimo mês de gravidez em instalações sem grades. Ao longo desses anos de funcionamento, o local chegou a acolher mais de 50 mulheres. Os profissionais trabalham visando estreitar os vínculos afetivos entre mães e filhos e auxiliar nos cuidados com as crianças. Foi ali que eu aprendi a ser mãe, foi ali que eu consegui ver meu filho crescer. Talvez se eu tivesse tido ele na rua e ter deixado ele na rua e ter sido presa depois, eu não teria a oportunidade de ter sido mãe. O local também conta com o apoio de instituições voluntárias que realizam diversas atividades com as mães e as crianças. O objetivo é levar um pouco de diversão e tornar a vida na prisão menos sofrida. Um exemplo é a pastoral carcerária de Belo Horizonte. A dona Dias, uma das agentes voluntárias da instituição, realiza visitas no centro de referência há quase 10 anos. Ela pega quatro ônibus para chegar ao local, mas esse esforço vale a pena ao ver o sorriso no rosto das mães e a alegria dos pequenos. A nossa missão pastoral carcerária é esse incentivo que a gente leva e traz também, né? De visitar essas mulheres que estão lá presas, sem liberdade, sem ver uma família, sem conversar, sem dialogar, sem nada. Então, é a hora que a gente chega e é aquela alegria. Quantas pessoas ali daquela pastoral saem, deixam suas famílias, deixam suas casas para ir ali visitar e levar amor e carinho para pessoas que eles nunca nem viram na vida. Apesar do apoio que encontrou dentro da prisão, Juliana relata que a convivência com as presas era a principal dificuldade. Você chega num lugar onde você não conhece ninguém, você nunca viu nenhuma daquelas pessoas e você tem que conviver com elas 24 horas. Ao contrário de muitas presidiárias, Juliana em nenhum momento se separou do seu filho. Muitas mães não conseguem a prisão domiciliar e precisam se separar das crianças após um ano de idade. Mesmo sempre junto ao Arthur, o medo da separação fazia parte do seu dia a dia. Qualquer coisa ali que aconteça ali dentro, você corre o risco de perder seu filho. Então, você vive essa angústia o tempo todo, da hora que você acorda até a hora de você dormir. Até durante o seu sono é capaz de você ainda ter aquele medo, aquele receio de você perder seu filho, é o tempo inteiro. E após sair da prisão, o processo de adaptação de uma criança que viveu isolada do mundo foi o que mais marcou Juliana. Na hora que a gente abriu o portão para a gente sair, que ele viu tudo lá fora, ele se assustou. Aí ele correu, porque lá tem uma rampa, ele correu. No que ele correu, ele bateu na porta pedindo para entrar de novo. Três anos depois, o medo da separação deixa de existir. Juliana investe no futuro e acredita em uma vida cheia de possibilidades para o filho. Eu quero o melhor para ele sempre, desde o dia que ele estava na minha barriga, desde o dia que a gente saiu do centro de referência, a cada dia que eu acordo junto com ele, que eu olho para os olhos dele, que eu vejo que eu estou ali, que ele olha para mim e fala mamãe, eu te amo, eu só consigo desejar o melhor para ele. É direito da criança ter garantido a sua permanência com a mãe, assim como brincar, estudar, conviver em sociedade. Mas ao estar em uma cadeia, mesmo que ela esteja ao lado da mãe, como poderá exercer esses direitos? Manter as crianças junto com suas mães dentro de prisões ou separá-las? Prejudica severamente o desenvolvimento infantil, causa danos irreparáveis, além de violar o direito delas previsto na Constituição. E é exatamente esse o tema da pesquisa que a professora de psicologia da PUC Minas, Ilka Ferrari, desenvolveu, Laços Sociais de Crianças Após o Cárcere. Muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos, professora. É um prazer estar aqui com vocês. Para começar essa nossa conversa, eu queria saber de onde surgiu o interesse por esse tema e o que mais te surpreendeu? A princípio, parece lógico que a gente tenha crianças dentro de um cárcere. E eu comecei a me interessar, então, a frequentar esse espaço. Marquei uma entrevista com a diretora da época, fiquei por ali uns dias para entender um pouco como é que era e, enquanto isso, eu comecei a ler os documentos, os documentos que criaram esse centro de referência, que era na época de um governo muito específico aqui de Minas Gerais, do governo do Aécio Neves. Então, eu comecei a pesquisar isso, com que objetivo, com que sentido, como é que era. E me surpreendeu muito os princípios, os ideais que norteiam o centro. Consequentemente, eu fiz a primeira pesquisa. Tomei a instituição como instituição para objeto de estudo. Fiquei ali dois anos também, sendo financiada pela FAPMIG, pelo CNPq e pela própria PUC, uma pesquisa muito grande, onde eu tracei um perfil das detentas e também comecei a fazer um contraponto dos ideais criadores e daquilo que eu ouvia, porque eu ouvia detentas, eu ouvia a direção e eu ouvia as agentes penitenciárias. E o que me surpreendeu mais? Não só a mim, mas a todos os pesquisadores, porque sempre é uma equipe que eu componho. Eu coordeno, mas junto com outras pessoas. Nos surpreendeu que a maior parte das mães, maior parte mesmo, diferentemente da entrevista que nós vimos anteriormente, tinha vontade de sair dali. Diziam que era um sacrifício. Era mais um castigo para elas, além da pena que elas tinham que cumprir, estarem ali com seus filhos 24 horas por dia, pendurados no corpo o tempo todo, agarrados em seus corpos, andando atrás delas, com responsabilidades o tempo todo sobre elas. Que qualquer fato, qualquer incidente que acontecesse com essas crianças, elas teriam a total responsabilidade. Então, por exemplo, se elas vão ao banheiro, leva. Se elas vão tomar banho, leva. Se elas vão lavar roupa, a criança tem que estar junto. Diferentemente de nós que temos filhos aqui fora, que tem um pai para ajudar, tem um tio, uma avô, enfim, tem parentes. Lá não, são elas e elas. Então, aquilo era um peso enorme, muito grande. Bom, se um dos ideais com os quais a penitenciária foi criada era pensar que essa primeira relação estabelecida, sendo boa, ela seria duradoura, a ponto de esperar que a mãe saísse do cárcere e uma boa relação com a criança fosse mantida, nós começamos a colocar dúvida nisso, porque as mães estavam ali em sacrifício. É nesse sentido que eu queria te perguntar se o modo como se estabelece essa relação entre o filho e a mãe nos primeiros anos já garantiria fundamentalmente o futuro dessa criança. Isso é muito do jeito que planejar é muito idealizado. Porque você veja bem que ali o que se constrói é uma relação muito dualizada, onde não há entrada de terceiro. E uma boa organização psíquica, ela precisa contar com a entrada de outras pessoas. Precisa haver um processo em que separe um pouco essa relação mãe-criança tão dualizada. E ali o pai, por exemplo, praticamente não existe. As mães vivem ali. Algumas não têm visita alguma. Raramente vai um avô, um tio, né? Tanto é que as crianças têm medo de homem. A maior parte das crianças que estavam lá, quando chegava, por exemplo, alguém para arrumar uma torneira que precisava, eles preferiam que fosse mulher, na minha época, preferiam que fosse mulher. Se não era possível, dava um jeito de afastar tudo, porque o homem precisava circular mais livremente. Então a presença masculina praticamente não existe. A separação é um trauma enorme, enorme. Então se tem o ideal de que vai fortalecer a relação dessa maneira, a separação é extremamente traumática. E esse estudo que eu estou fazendo com as crianças agora, que é a segunda pesquisa, porque então eu me interessei. Bom, o ideal é esse. As mães estão dizendo outra coisa, né? Que é difícil, é pesado. É mais um castigo, né? Estar aqui com essa criança. Como é que estão essas crianças então? E a realidade não é nada muito agradável, a realidade que nós temos constatado, sabe? Aí eu fiz um novo projeto, que é esse que eu estou aqui para falar sobre ele, né? Que são os laços sociais das crianças após o cárcere. Determinamos o que a gente chamaria de laço social. Entre eles, o importantíssimo é a linguagem, né? A linguagem é um indicador para a gente pensar e refletir a inserção social da criança. Já na primeira pesquisa, aparecia outra coisa que nos chocou. Uma das agentes, no dia que nós estávamos fazendo uma conversa, ela fez a seguinte afirmação. É muito curioso que as crianças daqui cresçam fortes, algumas eram obesas, tinham carros de obesidade infantil, mas demoram demais para falar. Interessante isso, né? Demoram demais para falar. E nós já tínhamos observado que ainda que enganchadas, agarradas aos corpos das mães, era uma relação muito silenciosa. Muito silenciosa. E isso tem refletido nos laços externos, sabe? Uma outra questão muito importante é a dificuldade de fazer esse laço de família, que ele se rompe ali, aí vira muita confusão entre quem é tia, quem é avô, qual é o lugar da criança na inserção do lar que ela foi colocada. Então, uma série de dificuldades se apresenta e não há garantia de que isso seja mesmo uma boa condição de vida para depois. Eu vou ter que interromper rapidinho a nossa conversa, mas eu quero continuar falando sobre esse fator da linguagem, que também me chamou muita atenção no VT, foi quando a mãe conta o susto que a criança levou ao sair para fora do centro de referência, que ele quis voltar. Então, eu queria conversar também um pouquinho para falar sobre esses traumas que a criança passa, mas isso aí é daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Novos Tempos e no programa de hoje estamos conversando sobre mães privadas de liberdade. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que ao todo no país há 622 mulheres presas que estão grávidas ou amamentadas. Algumas são mantidas algemadas até durante o parto. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar a presas sem condenação, gestantes ou com filhos de até 12 anos. A decisão não vale para mulheres já condenadas e que cumprem pena. E também aquelas que, mesmo sem condenação, são suspeitas de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra os próprios filhos ou em situações a serem justificadas pelo magistrado que negar o benefício. Agora vamos acompanhar o comentário dos internautas no quadro Hashtag. Pessoal, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso telão para a gente ver o que os internautas comentaram sobre o assunto. Primeiro, é um avanço sim para o direito brasileiro. O habeas corpus garante às mulheres grávidas ou mães de crianças de até 12 anos que estejam cumprindo prisão preventiva, que sejam presas sem prisão domiciliar. Vamos lá. Segundo, é correto dar prisão domiciliar a presas provisórias grávidas e mães? Segundo, segundo a ministra Carmen Lúcia, do STF, mulheres e mães não foram feitas para prisões. Pelo que se vê, elas estão sendo feitas preferencialmente para o crime, vezes que não podem ser presas. Bom, além então de comentar o que os internautas falaram, eu queria a sua opinião em relação à decisão do STF. Ela é polêmica ou ela garante apenas o direito da criança? Eu acho que ela garante o direito da criança, que é fundamental, mas também faz com que a sociedade pare um pouco para pensar que quando o juiz vai decidir a respeito de uma prisão de uma mulher, é preciso levar em consideração essa diferença da posição sexuada entre homem e mulher. Eu concordo plenamente que seja assim. Acho que não é lugar para a criança estar ali. A gente vinha falando anteriormente das dificuldades. Não há estímulo algum para as crianças, que não seja o corpo da mãe. E criança precisa de ter um ambiente com luz, com barulho, com presença de outras pessoas, com música. Lá, por exemplo, nessa época as crianças só assistiam Galinha Pintadinha. Era o programa que eles assistiam. Então, eu acho que nós temos agora aberto um caminho, pelo menos para a reflexão, de que há uma inadequação no nosso sistema. Há mulheres que estão ali cumprindo prisão provisória, que poderiam estar fazendo isso em casa. O que foi a mudança. Elas têm esse direito desde 2016. Agora, Yuka, então, pelo fato de, na matéria de introdução, ter falado que esse centro de referência é único na América Latina, foi uma experiência piloto e que foi sendo esquecida lá, sem reflexão. Eu queria que você comentasse melhor, porque parece que essa decisão, ela é mais sábia da prisão domiciliar e o acompanhamento da sociedade, né? Não, ela é bem mais sábia, né? E eu acho que em um momento, eu estou muito feliz, porque quando eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa, pouco se falava sobre isso. Então, vocês me perguntavam, como é que é, o que foi, né? Bom, ela é tanta notícia, mas há alguma pesquisa? Aí eu falei, bom, eu vou pesquisar, né? Porque como pesquisadora aqui da Universidade, da PUC Minas, me interessam esses temas assim. Bom, você estava me perguntando sobre esse avanço, se isso é um avanço e por que ele é considerado um modelo na América Latina. Qual é a diferença ali? Ali não há grades, ali não há celas. Na época que eu comecei a fazer pesquisa lá, havia uma grade que separava a parte interna para sair para o almoço, aquela parte do pátio lá de fora. Único lugar. Então, são quartos amplos, com dois ou três berços, né? Que estão por ali. As mães ali convivendo com as crianças. Então, é uma prisão sem grades, em que a mãe tem essa liberdade, né? De conviver com outras mães num espaço em que elas têm sol à disposição, tem o lugar da criança correr, engatinhar. Tem um, tinha, havia uma sala que eles diziam que era uma sala de brinquedos, mas que eu não vi porque ela estava trancada o tempo todo. Então, ela tem aí uma configuração diferente de uma grade, de uma cela pequena, onde várias pessoas convivem. É bem diferente. E os princípios com os quais ela foi idealizada. Então, ela, esse modelo para a América Latina, é um modelo de prisão sem grades, como você falou, mas que tem um ideal que vai um pouco além, de construir um espaço adequado para uma boa relação ser estabelecida, estabelecida, dar um pouco de dignidade a essas mães, né? A cidadania possível e o respeito à criança. Resumindo, ele comporta tudo isso. Eu queria voltar só para a gente falar o que a gente estava conversando no primeiro bloco sobre os traumas, né? Que a criança passa com a separação e também de ficar um ano privada do mundo, né? Presa ali naquele centro de referência e, de repente, acho que ela leva um choque, né? Ao ver que existe um mundo lá fora. Na pesquisa que nós estamos realizando, todas ficaram extremamente chocadas com o espaço externo, né? E é interessante porque essa pesquisa, ela se divide assim. Eu entrevistei as mães, no cárcere em que as mães estavam, porque nós fizemos uma seleção que nós trabalharíamos as crianças que saíram e a mãe ficou. Porque, em alguns casos, a mãe sai junto, né? Então, interessava saber se aquele princípio de que o tempo passa, mas eu construo um laço firme, se ele fundamenta, né? Muito bem. Então, eu tive que descobrir onde é que essas mulheres estavam. Fui até elas, pedi autorização, fiz uma entrevista com elas. Elas, então, me indicaram onde é que estava a criança, quem estava cuidando da criança. Nós fomos até a casa dessa pessoa, que são os guardiões, né? E essa pessoa também era entrevistada. E o que a gente ouvia? Porque tinha uma pergunta. E depois nós observamos a criança, em três tempos. Na casa dela, na escola, se ela estava na escola, e na clínica de psicologia da PUC Minas Coração Ecarístico, né? O que a gente ouviu de todos os guardiões, sem exceção, e também das mães? Elas sofreram muito, tanto as mães quanto as crianças. Os guardiões chegam a demarcar. Três semanas cruciais, assim, sem a criança dormir, chorando, sem conseguir alimentar. A criança, às vezes, se ela já estava começando a bolsear alguma palavra, ela para, ela fica mais silenciosa. Então, é um sofrimento muito grande. E alguns até disseram, uma, até disse, né? Que, por exemplo, ela teve que tirar o retrato da filha dela, essa é uma avó, né? Tirar o retrato da filha dela, porque a criança, quando via, chorava. Mas não bastava chorar. Ela lambia o retrato da mãe. Ela começava a lamber o retrato. Então, há um choque, por exemplo, diante de um cachorro, de um gato, de um homem, como eu estava falando, de ruídos, de som, de música. Quando estavam andando pela rua, as crianças assustavam com carros que passavam, porque não conheciam. Não conhecem. Agora, o Ico, então, nos leva a pensar a importância da família, né? E da sociedade nos processos educativos, né? E formativos de uma criança. Agora, quando uma lei, por exemplo, como essa que tenta conduzir a questão da mulher que cumpre pena e é mãe em outro contexto, por exemplo, por que que muitas vezes a sociedade, diante dessas leis, pelo menos muita gente, acha que essa lei é para defender bandido? Acha que essa lei é para criar impunidade, entendeu? Seria, assim, uma falta de sensibilidade? Eu acho que a sociedade não está preparada, não refletiu ainda isso? Como é que você... É uma pergunta difícil, porque, assim, nós temos que pensar isso muito no caso a caso, realmente, sabe? Mas há na nossa cultura algo dessa ordem. Que direitos humanos fossem para defender bandidos. Exatamente. E, inclusive, eu diria que, em muitos casos, ignorância. Ignorância no sentido de ignorar fatos. De ignorar fatos. Pelo menos na experiência, assim, que eu tenho, por onde eu tenho passado, eu acho que é muito um desconhecimento da realidade. E eu fico muito feliz de ver um programa de televisão como esse, porque eu quero que as pessoas falem mais ainda sobre isso. Eu quero que elas leiam essa pesquisa. Eu quero que o governo saiba de tudo isso. Porque a pesquisa anterior, havia o acordo, inclusive, que eu seria chamada para falar em alguns lugares e foi um silêncio total. Parece que causou um certo impacto. Não era isso que eles esperavam. Ao reverso. Mas eu continuo pesquisando. A FAPMI continuou me apoiando. Enfim, eu estou aí trabalhando. Agora, eu vou dar um exemplo disso que você está chamando de família. O que a gente tem notado? Os guardiões, nem sempre, eles conseguem adotar a criança no desejo deles. Então, para que uma família realmente tenha esse sentido de família, é muito importante que a criança seja adotada no desejo do pai, da mãe. Nesse sentido, até a gente diz, porque a minha formação é em psicanálise, a gente diz assim, toda criança é adotada. Porque toda criança precisa ter um lugar no desejo do pai e da mãe. Então, os guardiões, eles são realmente guardiões na sua maioria. A criança chega como um grande obstáculo. Então, imagine você, se ela vive lá na cela sendo um obstáculo para a mãe, por muita coisa, ela vai para uma família que ela continua sendo um obstáculo. É o que mais a pesquisa mostrou. Então, hoje, eu estudaria os guardiões, porque são pessoas que acolhem, mas sofrem, exceto aqueles que acolheram no desejo. Porque, em geral, as famílias tendem a esconder a história familiar da mãe presa, corta relações. Então, a criança se vê duplamente, às vezes, separada do peito que ela ainda mamava, da presença da mãe inserida num espaço completamente diferente. É muito traumático e para os dois lados, mas de tudo quanto é jeito se puder pensar. Desde a criança, chorar muito diante de um cachorro até não dormir e não querer comer. Infelizmente, eu vou ter que interromper, eu acho que a gente é um tema para um próximo programa. Eu queria perguntar muito mais, mas a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer a sua presença aqui no estúdio. Eu agradeço e acho que aí fica para o nosso espectador que está nos acompanhando, há uma centralidade do amor aí que precisa ser cultivada e cuidada. E a SPSCIS, ela tem um relatório. Ela vai ser um relatório que eu vou entregar para a FAPMIG, para o governo, mas esse relatório vem para a biblioteca da PUC Coração Eucarístico e quem quiser pode consultar porque eu acho que vale a pena e a gente precisa falar mais disso. Mas nós vamos ter oportunidade, Yuka. Obrigada. E o Novos Tempos fica por aqui. A gente volta na semana que vem. O Novos Tempos é uma parceria do Ânima com a PUC TV Minas. Até já. E o Novos Tempos é uma parceria do Ânima